Tem 27 processos, 48.500, 48.78, 2.011 e 50. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Extribuição de Energia Elétrica em face de decisão proferida pela ARGERGS, referente cobrança por consumo de energia não faturada, efetuada na unidade consumidora sob responsabilidade do Sr. Roberto Costa Borges, diretor-relator, Dr. Romeu Domuzete Fofino. Esse processo, inclusive, ele não foi incluído lá no bloco porque ele tem uma característica que sugere essa não inclusão, porque o encaminhamento do voto que estou aqui trazendo ao colegiado, ele difere da posição da comissão de análise desse processo, por essa razão que ele não está no bloco. Em 19 de janeiro de 2006, a CED realizou inspeção na unidade consumidora do Sr. Roberto Costa Borges e encontrou medidor, como não mencionado, da marca TAL com lacres violados, conforme apontado no respectivo termo de ocorrência de irregularidade, o TOE, na ocasião o medidor foi substituído. Em decorrência dessa irregularidade, a CED, utilizando o consumo base diário de 4,68 kWh, registrado em janeiro de 2004, apresentou comunicado de recuperação de consumo não registrado, referente a 977 kWh, equivalentes à diferença entre o valor apurado e o faturado, acrescido de 30% a título de custos administrativos, pelo período de 24 de abril de 2004 a 19 de janeiro de 2006, totalizando R$ 472,61. Em 25 de janeiro de 2007, o consumidor apresentou o recurso à CED em face da referida cobrança. Em 27 de março de 2007, a CED indeferiu nova irregularidade, e, desta vez, no medidor já substituído. Em 12 de setembro de 2007, a CED comunicou em deferimento da solicitação do consumidor, apresentada em 25 de janeiro, comunicando que da referida cobrança caberia recurso à Agergues. Em 6 de novembro de 2007, o senhor Roberto apresentou o recurso à Agergues, manifestando-se sobre as devidas cobranças. Em 4 de dezembro de 2007, o IMEC emitiu o laudo meteorológico, metrológico de medidor de energia, referente ao medidor. E mencionado, o que é o segundo, que já foi substituído, oportunidade em que constatou, está lá no laudo, medidor lacrado e danificado, sem condições de calibração, quando submetido aos ensaios com carga nominal, e disco de medidor apresenta giro irregular, permanecendo travado nos ensaios com carga pequena, 10% da carga nominal. O disco apresenta sinais de atrito de sua parte inferior, com outros componentes internos do medidor. Os lacros presentes no medidor não apresentam-se íntegros. Não apresentam. Em 23 de janeiro de 2008, a Agergues deferiu, por meio do ofício aí mencionado, o recurso do consumidor, por entender que a CED não apresentou a documentação necessária para a sua devida caracterização. Em 3 de março de 2008, a CED interpôs recurso à decisão exarada pela Agergues, esclarecendo terem ocorrido duas fiscalizações e que, se houver de considerar alguma insuficiência caracterizada, seria a primeira. Com relação à segunda, afirmou que restou plenamente caracterizada a irregularidade. Ou seja, a CEA aqui diz que realmente a primeira caracterização lá do desvio poderia ter fragilidade, mas a segunda, no entendimento dela, restou caracterizada. Em 8 de junho de 2008, a diretoria de assunto jurídico da Agergues solicita esclarecimento sobre qual das duas ocorrências trata a decisão contida no ofício 32 de 2008 da agência. Em resposta, a gerência de energia elétrica da Agergues, em 13 de maio de 2011, esclareceu que a análise efetuada refere-se à primeira irregularidade, sendo que a segunda não é objeto de análise do presente processo. Em 27 de julho de 2011, a diretoria da Agergues manteve a decisão hora recorrida e encaminhou os autos a ANEL para análise e deliberação. Em 30 de novembro de 2011, a SMA concluiu, por meio de nota técnica, que os procedimentos adotados pela concessionária não estão em conformidade com a resolução ANEL 456-2000. Em 19 de janeiro de 2012, a Comissão Técnica de Avaliação de Processos indicou que houve convergência entre as áreas e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. É oportuna a retirada do processo do bloco, doutor Melta, porque a convergência entre as áreas não é nos termos daquilo que foi informado no despacho, uma vez que a manifestação da Procuradoria constante do parecer 10 de 2012 é pelo conhecimento e não provimento quanto à inspeção de 2006. A inspeção de 2007 noticia os autos que é tratada em processo apartado. Então, a manifestação da Procuradoria restringe a inspeção de 2006, não alcançando, portanto, a de 2007, em que pese o despacho da SMA considerar as duas inspeções, eu reitero aqui a manifestação apenas, para a inspeção de 2006, que é pelo conhecimento e não provimento do recurso. Conforme, então, consta da nota técnica 308-2011 da SMA, os procedimentos necessários para caracterizar a irregularidade não foram devidamente implantados de acordo com o artigo 72 da resolução normativa 456-2000, vigente à época, uma vez que a exclusiva existência de lácteos violado é insuficiente para comprovar que o medidor registrava consumo inferior efetivamente utilizado. Assim, a SMA recomendou manter a decisão exerada pela GEG, no sentido de impedir que a CED efetue as cobranças de diferença de consumo ativo correspondente à primeira e à segunda irregularidade identificadas. entretanto, cabe esclarecer que, conforme a GEG afirma nos autos, o objeto exclusivo de que trata este processo é a primeira irregularidade, verificada em 19 de janeiro de 2006, sendo sobre ela que versa a decisão a que a CED ora recorre, que foi a mesma conclusão do Dr. Márcio agora na sessão. Assim, entendo que a recomendação da Comissão Técnica de Avaliação de Processos de manter a decisão exerada pela GEG deve ser reformada, no sentido de excluir a menção à cobrança da diferença de consumo decorrente da irregularidade verificada em 27 de março de 2007, ou seja, a segunda. Aí tem um mapa que mostra que não agrega muito, é só... que realmente a segunda está nesse pico aqui, não há dúvida de que aqui deve ter havido mesmo, mas não é objeto desse processo. A outra, até pelo nível de consumo, não vejo aqui como caracterizar-se de maneira tão clara. E o processo mostra isso também. Então, do exposto com base no documento constante do processo, voto por conhecer e negar o formento ao recurso interposto pela CED e manter a decisão exerada pela GEG, no sentido de impedir que a CED efetue a cobrança de diferença de consumo ativo de 977 kWh, correspondente ao período de 24 de abril de 2004 a 19 de janeiro de 2006. Portanto, lá a primeira questão. Mantendo-se a possibilidade da concessionária cobrar pelos danos causados ao medidor, tão somente. É a decisão. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dizia por conhecer e negar o formento ao recurso interposto pela CED, manter a decisão exerada pela GEG, decidir impedir que a CED efetue o cobrança de diferença de consumo ativo de 977 kWh, correspondente ao período de 24 de abril de 2004 a 19 de janeiro de 2006, manter a possibilidade da concessionária cobrar pelos danos causados ao medidor.